Música Salve seus lindos, tô começando a mais vídeo pra vocês E família, no vídeo de hoje a gente ainda vai tá gravando uma Playlist de funk 2019 Pesadona, mano Tô aqui com a minha prima, se vocês me conhecem Ela tem o Instagram também, segue lá Divulgando já Segue lá, mano, que tem as fotinhas da hora E não vai fazer aquela playlist pesadona Ela vai dançar aqui, eu também Não vai desenrolar, então tamo junto, mano Deixa o like, dá like No vídeo, se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda, mano, ativa o sininho Aí, tamo junto e rumo a sininho Mano, fé mesmo, vai chegar esse ano ainda Vai ter a festinha, você vai ter também na festinha Vai ser pancada Então tamo junto, sem enrolação Bora pro vídeo Segue uma insta também que tá aparecendo aí na tela Então partiu Mano, rapaziada, a primeira é a música do MC Rick e nada mudou, mano Bora pra música, brota O forte é pá, 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 pá Pá, pá, na sua bunda, na buceta é pouco Pá, pá, na sua bunda, na buceta Toma a piroca da minha tropa na sua bunda Foi no evento, ela tá bem plena Toma duas jacks Os meninos malam muito Mano, rapaziada Próxima música é do MC Rick e Mac Mac Mano, só tem música do MC Rick aqui Mas vai ser três minha e três da minha prima E é isso, vamo Desembrasa Eu deitado na minha cama Netflix na TV Várias mensagens chegando E nem uma era de você É que eu vacio na meu cotadinho Ela vai brotar, brotar, brotar É que eu vacio na meu cotadinho Ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro E depois uma buda É tacutura Tchutchuca, tchutchuca, vem Tchutchuca, tchutchuca, vai Tá embrasando sem ninguém Mano, rapaziada A próxima música é do Matheus Vila Saudades do que a gente nem viveu ainda Mano, os cara faz meme até com o Neymar Mano, faz música com tudo, tio Então vamo que a playlist tá mais pesada do que o Peps Tô quase pegando no sono Mas queria tá pegando você Tô quase pegando no sono Mas queria tá pegando você E aí, sua fé Nossa, que delícia Nossa, que delícia Saudade do que a gente Nem viveu ainda Nossa, que delícia Saudade do que a gente Rapaziada Próxima... Desculpa Rapaziada, a próxima música é MC Ale Perdoa a mãe Já esquecido Mas é isso Vamo pra música que tá pesada essa playlist Perdoa a mãe Perdoa a mãe por eu não ter ouvido a senhora Perdoa a mãe a todos os conselhos que eu joguei fora Perdoa a mãe por eu ter abandonado a escola Não girou Não dá um girou E as cotas de casa lá que dão Deus abençoou Deus abençoou Deus abençoou Próxima música é do PECA delas Quando a vontade de bater É isso Aí, acertei Então bora pra música Rapaziada Feliz é tudo que tu gosta Te boto de quatro Enfim nesse rabo Caralho gostosa Lá vai virar Quando a vontade de bater É uma chamada Fude Frente milionária No corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo E da visão que eu tenho Vai chamar Eu sou uma esposa Vale, perdoa a vontade De bater É uma chamada Fude É um cheiro Rapaziada A próxima música é do Cervion Cris Evoluiu Mano, essa música é foda demais Na moral É meio antiguinha Mas é da hora A batida é monstro E te uma agressiva O cento e cinquenta fluiu Levando levadas Que você nunca ouviu Começa a descer Vai brezando a vibe No Cervion Cris Não tem bozão Que vai mexer Seja no lins Ou no Cripe G Pode com Que se for a minha ex Tem vale da gaiola A esta Pepe K No Cão Sim, Rubio Rapaziada A próxima música E a última música Da playlist DJ Guga Disputa pra qual mais Kika Essa música é Pesada Bora Vem Lá Lá Vamos Pesada Pesada Está toda gostosa Toda Toda siliconada Do jeito Que um monte Gosta Toda siliconada Do jeito Que um monte Gosta Everybody's going to the party have a real good time Everybody's going to the party have a real good time